A Record News está em festa. O repórter cinegrafista Vitor Rangel conquistou o terceiro lugar no prêmio Capixaba de Jornalismo com a reportagem Lugar de Toda a Pobreza. A premiação foi na noite de ontem. Uma noite para ser lembrada por uma emissora com menos de um ano de vida. A Record News Espírito Santo concorreu com duas matérias na categoria repórter cinegrafista no 19º Prêmio Capixaba de Jornalismo. Os cinegrafistas Ailton Júnior e Vitor Rangel ficaram entre as dez melhores reportagens que concorreram ao prêmio. Ailton com a matéria, produtores de água e Vitor Rangel com o Lugar de Toda a Pobreza. Mas a expectativa ficou por conta de Vitor Rangel. Ele já estava no pódio e o terceiro lugar veio para coroar um trabalho de apenas nove meses. É um privilégio, uma honra, um orgulho muito grande participar da equipe da Record News e com a equipe toda por trás dando suporte, jornalismo, a turma da produção, edição. Então assim, a gente sai daqui hoje com a sensação de dever cumprido e bem feito. Graças a Deus. Hoje a festa do cara, ele que sempre está por trás das câmeras, mas ele que merece hoje a festa. É um cara que ensina todo mundo, todos os repórteres querem estar com ele como repórter cinematográfico. O que ele merece é um cara campeão mesmo, o terceiro lugar é pouco para ele, ele merece. O diretor de jornalismo da Record News Espírito Santo destaca a qualidade da equipe. Uma equipe empenhada, uma equipe diferenciada, que está buscando fazer um jornalismo sério, comprometido com a sociedade. O que a gente viu nessas imagens premiadas foi uma denúncia social. Então não é apenas uma imagem bonita ou uma imagem tecnicamente bem realizada. É uma imagem com forte teor jornalístico e é isso que orgulha a gente. Já o diretor de operações, Enoque Bispo, ressalta o comprometimento dos profissionais para que o resultado acontecesse. A nossa felicidade está a ver que o trabalho está sendo feito com amor. Não adianta você ter a melhor tecnologia do mundo se não tiver um profissional com sentimento do outro lado. Nós temos vários profissionais que trabalham conosco que nós percebemos sentimento. E eu tenho uma frase que eu guardo no meu coração é, se o seu trabalho não lhe valoriza, valorize o seu trabalho. Então isso para mim é o que apresenta como sendo a maior característica desses profissionais, que às vezes ganham menos do que o que mereciam ganhar, mas que fazem o seu trabalho por amor. Além de parabenizar os cinegrafistas, o diretor-geral da emissora, Edu Henning, lembra da importância de outros elementos que contribuem para levar ao telespectador um produto de qualidade. Estamos com seis horas e meia diariamente com a programação, ocupando a grade da Record News e Espírito Santo. Então eu acho que esses pontos são importantes de serem salientados. São pontos importantes que nos impulsionam, nos levam a crer que estamos no caminho certo. Temos muito pela frente, temos muito o que fazer. Mas essa premiação de hoje aponta um caminho, aponta um rumo e com certeza estamos no caminho certo para levar até você a melhor informação, a melhor imagem, o melhor som e principalmente um jornalismo de 24 horas por dia no ar. Boa sorte para todos nós.